Biscoito Paulista Carna e queijo, camarão no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro O trem das balas, Joaquinha, também vendia Disfarçado de pretinho, sem gravata, só de calção Olha aí, minha senhora, vai passando, examinando É a banana colar Tira manchas, remédio pras dores do coração Venham ver O mágico pode fazer ilusão No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro O trem das balas, Joaquinha, também vendia Disfarçado de pretinho, sem gravata, só de calção Olha aí minha senhora, vai passando, examinando é a banana Colar, tira manchas, remédio pras dores do coração Venham ver, o mágico pode fazer ilusão No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Biscoito paulista, salgado e doce Pipoqueiro enchiam as ruas Mães e filhos No tempo de pipa No tempo de balão Bola de gude e peão Inverno, verão Na praia de Ipanema e Quintino Marechal e Leblon Limão e mate Sanduíche natural Cus-cus Disseptiba, Guaratiba Bolinho pastel Carne e queijo, camarão No Rio de Janeiro 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 Obrigado.